Olá pessoal, muito bom dia, como você sabe, toda terça-feira a gente tem o café da manhã com o presidente, vamos lá ter um papo e saber como é que foi aí a sessão desta segunda-feira em Viraçó do Oeste, aquele café da manhã com o presidente. Bom dia, Cleiton, as pessoas nos acompanham, vocês são muito produtivas, Cleiton, são muito boas, aí que vem requerimentos, indicações, e novamente, Cleiton, voltou às cobranças referentes às obras de pavimento de São Asfalto do nosso município, todos os vereadores aí cobrados, empenhados para que as obras sejam entregues. Vamos citar aqui os vereadores que fizeram uso da fala, cobrando, vereadora Dona Idene, vereador El, vereadora Vitória, vereador Pedaci, vereador João Galinha, né, ou seja, que querem que essas obras sejam entregues aí de qualidade da nossa população. Marcamos para hoje, terça-feira, uma reunião com o prefeito municipal para poder falar com ele e tratar a respeito dessas obras. Esperamos que providências já tomadas, que as obras sejam entregues de qualidade como a população merece. Nós queremos também aqui ouvir o vereador João Galinha, que esteve em Cuiabá e traz boas notícias para a nossa população. Estamos com o vereador João Galinha, que teve quarta-feira na capital e traz boas novas, através do deputado Waldir Moreto, que é essa novidade para a população. João? Bom dia, Greiço. Para mim é um prazer estar falando com o seu canal, a todos os ouvintes que acompanham você. Então eu tive quarta-feira em Cuiabá, dia 4, né, juntamente com o Gustavo Welto e Dona Idene. Aí nós fizemos um ofício pedindo que o Moreto atendisse o Cúbio Bandeirante, a terceira idade, validança, faz tuas festas, né, e um calor muito grande. Aí o Moreto, no memória, me atendeu, 10 ar-condicionado, juntamente com o Cúbio Bandeirante. Aí nesse momento eu falei com a Tassiane, que é assistente social, aí depois eu falei com o prefeito, estava até em Brasília. Aí eu falei que fica mais ou menos 100 mil conto, só que 30 mil, que é a fiação, o prefeito vai tomar conta. E o Moreto vai mandar 70 para comprar 10 ar-condicionado. Falei, vamos para o Vilejo, né, porque é um calor desse, né, a terceira idade, puder divertir, curtir e dançar, né, no ar-condicionado é bom demais, não é, Gerson? Com certeza, João. Então tá chegando aí 10 ar-condicionado através do Valdemar e até através do vereador João Galinha, é isso, João? Isso, isso, isso. Inclusive até o François do mesmo partido lá, né, mandou um abraço pra ele também, tamo junto lá. E eu vou, quero agradecer também aqui o deputado federal, ex-deputado federal, o doutor Leonardo, né, que foi até o dia 31 de dezembro 2022. Todas as emendas que ele mandou em meu nome, na Donizene, tá na contra-feitor, né, ele honrou com essa palavra dele, né, não tá no mandato hoje, mas cumpriu com seu dever. Então, deputado Leonardo, um abraço. Deputado Moreto, outro abraço e eu agradeço com o coração. Eu, população do Miração do Oeste, tá? Muito obrigado, Gerson. Muito bem, após ouvir o João Galinha, presidente, algo mais informar a sociedade de Miração do Oeste? Uma população do Miração do Oeste continua à disposição através das minhas redes sociais, Francisco Ferrai, Facebook, Instagram e meu WhatsApp, 659-9637-3717. Muito obrigado e um forte abraço. Muito bem, pessoal, tá aí o Café da Manhã com o presidente e participação especial hoje do vereador João Galinha. E terça-feira que vem a gente volta com muito mais pra vocês.